Praticada durante essa festa da banana com os vereadores, vereadores iguais com tratamentos diferentes Onde reuniram-se alguns vereadores e falaram que Simone de Tuniquim, Eltyn, Dezin e Osmano Não iria receber ingresso para a festa, nem credencial, nem camarote Porque nós não votamos nos projetos do prefeito Eu não estou aqui para votar em projetos do prefeito Eu estou para fiscalizar e legislar Quantos projetos que o prefeito enviar para essa casa Se for projeto que vai beneficiar a população Pode contar com o voto de Simone de Tuniquim Agora, se forem projetos que eu acho que não é conveniente Não tem o meu voto O que aconteceu é que reuniram-se alguns vereadores e ganharam 100 ingressos com camarotes, com estacionamentos O qual eu fiz questão de fotografar carros de vários vereadores com credencial No qual eu não recebi um ingresso para essa festa Mas graças a Deus eu trabalho e tenho que pagar sim Tem que dar exemplo Igual os outros pagaram Por que que o menso anorecido tem que pagar e eu não vou pagar? Porque aqui ouve-se, viram-se e eu falo e provo Filhos de vereadores vendendo ingresso para a festa da banana Vendendo camarote Tinha até credencial vendendo na internet Então fizeram uma festa com esses ingressos Então vereadores ligando para os seus eleitores E esnobando que eu não tinha regalia aqui com o prefeito Nem moral de ganhar ingresso Se a pessoa quer ingresso Porque sabia que a pessoa votou em mim, votou em Altim, votou em Osmano e votou em Desim Esnobando dos eleitores Isso é uma falta de respeito da manha Então eu venho aqui mostrar a minha indignação E falar que o meu trabalho é um trabalho sério Onde pegar 380 mil Para dar em uma festa Que não tem público Já era de se ver Numa crise dessa Pessoal não tem dinheiro Então É de repensar as próximas festas Deve vir aqui Falar o que não existe Agora Eu quero ver vereadores Falar que eu estou mentindo Como fazem e acontecem E não quero que as pessoas fiquem sabendo Que acoberte Eu sou dobro vencido Mas eu informo para a população Que acontece nessa casa de errado Não vou acobertar erros de ninguém Então Aqui está a minha indignação Prefeito Eu não voto em projeto Que eu acho que vai Dificultar A vida dos seres humanos Dessa população Que tanto sofre Quanto as mazelas Dessa administração Onde não tem nada Não tem um medicamento Não tem um exame Não tem nada O vereador Tena Falou aqui em uma reunião Que se quisesse exame Procurasse por ele As pessoas que me procuraram Eu mandei até ele E todas voltaram De mão donando Não conseguiram Nada Então está claro Por que ganha estacionamento? Então está muito claro E meu boa noite E aqui está a minha indignação Tratar vereadores iguais De formas diferentes Com a palavra O vereador José Zinho Obrigado 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 Obrigado